Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre caixa econômica entre na linha dos cartões ilimitados e vai preparar um novo cartão Infinity ilimitado. E é sobre esse assunto que iremos estar aqui no canal hoje. Nós somos o maior canal de cartões e bancos do país e eu convido você a se inscrever nesse canal, dar um joinha para a gente aí, um likezinho, para a gente poder continuar crescendo cada vez mais e poder trazer esses benefícios de vídeos para vocês de graça, aqui totalmente gratuito, para vocês continuarem aqui com a gente no nosso canal do YouTube, tá bom? Estamos aí no nosso clube, o clube do YouTube, onde você pode falar comigo por e-mail, iniciante pleno, diretamente comigo por e-mail, vídeos exclusivos todos os dias, além de lives exclusivos para membros e poder falar comigo também por e-mail. Já o grupo Ama o Alta Renda, participa do grupo de viagens, imersões de passagens aéreas todos os dias, passagens como essas, baratas. Olha que barato essas milhas para você viajar no nosso grupo de viagens todos os dias, um luxo de viagens, tá? E além disso, você fala tudo o que eu falei para vocês que tem no grupo iniciante pleno, você também tem no grupo Ama o Alta Renda e pode falar comigo pelo WhatsApp promocional, uma campanha para o clube Ama a Alta Renda. Já o grupo Black Card Luxo, participa do grupo Black, diamante, imersão de passagens e ainda fala comigo direto pelo WhatsApp. Tira dúvidas a qualquer momento comigo pelo WhatsApp. Maior especialista de cartões e bancos do país, você pode ter o contato comigo direto pelo grupo do Black Card Luxo. Seja bem-vindo, só clicar no QR Code aqui, vem para o nosso grupo. Não é um segmento muito comentado no mercado hoje, a gente não vê aqui no canal, a gente não vê nos grupos aí nossos, falar de Caixa Econômica Private. Mas agora, com essa notícia que surgiu, a Caixa vai lançar um cartão aí exclusivo para o público private e que será ilimitado nas salas livres. Ainda não temos informações de quais salas seriam, se seria o Priority Pass, Dragon Pass, Lounge Key, se ele vai ter um enfrentamento igual ao Autos do Banco do Brasil, ilimitado titular, adicionais e convidados. Não temos nenhuma informação a mais do lançamento do cartão e que será ilimitado em sala VIP. Mas você imagina a Caixa Econômica, vamos fazer uma analogia juntos aqui. A Caixa, ela tem cartões bons, que ela tem diners, que pontua bem, talvez os da Caixa hoje sejam um dos melhores cartões diners do mercado, devido a sua pontuação e o IOF e o Spread, que são menores que dos grandes bancos, Bradesco e, no caso, o Banco do Brasil. E a Caixa, ela está sempre inovando, né? Ela tem hoje três tipos de bandeiras, o Visa, o Master e a Elo, sendo que o seu melhor cartão hoje é o Elo Diners. Olha, para vocês terem uma ideia, a bandeira Diners é a melhor bandeira da Caixa. Logo em seguida, o Visa Infinite da Caixa e depois o Mastercard Black da Caixa. No entanto, eles vão preparar esse lançamento desse cartão para o público private, que será ilimitado e terá uma pontuação maior, com certeza, que o Diners. Ou seja, hoje, melhor que o Diners, seria uma pontuação de três, três e meio, quatro pontos. O Banco do Brasil Autos, que é o concorrente principal da Caixa, ele tem aí quatro pontos por dólar desde o lançamento, porém, a pontuação do cartão é dois e meio pontos. Então, a Caixa, ela pode lançar um cartão com esse esquema de pontuação do lançamento e continuar prorrogando para o período. No entanto, eu não vejo a Caixa fazendo isso, tá? Eu vejo a Caixa lançando um cartão, exclusivo para o private, já segmentado a quantidade de pontos por dólar gasto. Então, imagina assim, três e meio pontos por dólar ou quatro pontos por dólar. Se a Caixa se inspirar ao Itaú, será três pontos por dólar nacional, três e meio fora do Brasil. Se a Caixa se inspirar ao private do The One, do Itaú, quatro pontos por dólar. Se a Caixa se inspirar ao Grafene, do C6 Bank, quatro pontos por dólar. Se se inspirar ao Banco do Brasil, quatro pontos por dólar. Ao Aeterno do Bradesco, quatro pontos por dólar. Então, é um cartão que chega no mercado com certeza para enfrentamento ao private. que é, qual é a ideia? Trazer clientes para o segmento private da Caixa. Trazer dinheiro para o Caixa. E para fazer isso, eles têm que ter um lançamento de um cartão bom, para que o cliente acredite na Caixa, para levar esse dinheiro para lá, e sim ter um cartão ilimitado, para os titulados adicionais, quem sabe os convidados. Mas, de antemão, só de termos essa esperança, agora, oficial, que vai ter o cartão da Caixa, e que será ilimitado em salão VIP, já vai agradar, com certeza, o mercado. O mercado vai se aquecer aí para esperar essa jogada. Porque a Caixa tem produtos bons, a Caixa trabalha com uma linha de crédito muito baixa, juros baixos, financiamentos bons, né? Então, a Caixa, ela começa a ganhar esse corpo aí. Com certeza, assim que lançar o cartão, eu creio que muitas pessoas vão querer procurar o segmento private da Caixa Econômica. Se eu não até vejo o blog, dá uma olhadinha. Lançamento Caixa Private Bank, né? Lançamento do cartão Private Bank da Caixa, com esse novo concorrente do mercado alta renda. Recebemos informações exclusivas de um gerente parceiro do nosso canal sobre a novidade da Caixa Econômica Federal. O banco está prestes a lançar um cartão de crédito ilimitado destinado a seus clientes em evento Private Bank. Este lançamento, que deve ocorrer em breve, pretende consolidar a posição da Caixa no mercado de alta renda, oferecendo um produto exclusivo. Benefícios diferenciados, conheçam detalhes das preliminares e o que se pode esperar desse novo cartão. A concorrência, a gente colocou aqui, que é o Altos, né? No Banco Brasil. E o segmento Private Bank da Caixa, com serviço de consultoria especializada, a Caixa posiciona-se como uma alternativa de excelência para brasileiros de alta renda. Principais benefícios de ser um grande private da Caixa Econômica. Consultoria especializada, profissionais certificados em planejamento financeiro, oferece atendimento personalizado. Portfólio customizado, soluções de investimentos, créditos seguros, ajustados ao perfil de cada cliente. Planejamento sucessório e patrimonial, assessoria em transição, patrimonial e sucessão. Estrutura exclusiva de atendimento, espaços privativos para reuniões e assessoria. Certificado CFP, todos os bankers possuem certificado internacional, assegurando alto padrão. E aí nós colocamos algumas informações na matéria para vocês, no nosso canal, no blog, para vocês terem mais informações. Só para dar aquela degustadinha, né? Gostosa, de mais um cartão alta renda chegando no mercado, que vai atender o público de alta renda e limitado em sala Z. Recentemente, vocês devem ter visto, que a genial corretora lançou o cartão ilimitado, titular, adicionais e convidados, com um volume de investimento menor, de R$50 mil. E quando foi dia 5 do 11, divulgou que perdeu os acessos ilimitados, titular, adicionais e convidados, tendo apenas oito cartões, oito acessos por ano de sala VIP. Isso quer dizer que os cartões que eram ilimitados, fáceis de acesso, com fáceis acessos à aquisição, começam a ficar mais difíceis. Então, os cartões que são ilimitados, de verdade, passam para um patamar mais elevado, deixando, então, só ilimitado para um público mais seleto. O cartão Proib da Caixa também vai buscar isso, porque para ser um cliente Proib da Caixa, geralmente é R$3 milhões, mas eles podem aumentar a régua para R$5 milhões, por exemplo, dificultando ainda mais a chegada no cartão. Então, o que nós estamos vendo no mercado hoje é uma movimentação de cartões ilimitados para o segmento Private ou o segmento de altíssima renda do banco. Está aí para vocês mais um cartão chegando no mercado da Caixa Private Bank. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para o outro abraço. Marco Santos, um grande abraço. Fabrício Nascimento, um grande abraço. Clóbi Juliano Júnior, um grande abraço. Frederico Gonçalves, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.